Atenção, chegou o chatuba, hein? Atenção, chegou o chatuba, hein? Vamos culachar, hein? Máquina de sexo, eu transe com o animal A chatuba de mexita do bode, sexo e sfaral Moleque, pregói, banqueiro, sexo e sfaral A chatuba de mexita com a minha mina de geral Andamos direto, viemos pegar mulher A chatuba de mexita do bode, do nem que é A chatuba come fute e depois come xereca Anca, capaça, é o bode, descarreca Máquina de sexo, eu transe com o animal A chatuba de mexita do bode, sexo e sfaral Moleque, pregói, banqueiro, sexo e sfaral A chatuba de mexita com a minha mina de geral Vamos culachar, hein? Máquina de sexo, eu transe com o animal A chatuba de mexita do bode, sexo e sfaral Moleque, pregói, banqueiro, sexo e sfaral A chatuba de mexita com a minha mina de geral Vamos culachar, hein? Máquina de sexo, eu transe com o animal A chatuba de mexita do bode, sexo e sfaral Moleque, pregói, banqueiro, sexo e sfaral A chatuba de mexita com a minha mina de geral Andamos de reto, viemos pegar mulher A chatuba de mexita do bode, do Nike Air A chatuba come fute e depois come xereca Anca, capaça, é o bode, descarreca Máquina de sexo, eu transe com o animal A chatuba de mexita do bode, sexo e sfaral Moleque, pregói, banqueiro, sexo e sfaral A chatuba de mexita com a minha mina de geral Máquina de sexo, eu transe com o animal A chatuba de mexita do bode, sexo e sfaral Moleque, pregói, banqueiro, sexo e sfaral A chatuba de mexita com a minha mina de geral Atenção, chegou a chatuba, hein? Andamos de reto, viemos pegar mulher A chatuba de mexita do bode, do Nike Air A chatuba come fute e depois come xereca Anca, capaça, é o bode, descarreca Máquina de sexo, eu transe com o bode, sexo e sfaral A chatuba de mexita do bode, sexo e sfaral Moleque, pregói, banqueiro, sexo e sfaral A chatuba de mexita com a minha mina de geral Máquina de sexo, eu transe com o animal A chatuba de mexita do bode, sexo e sfaral Moleque, pregói, banqueiro, sexo e sfaral A chatuba de mexita com a minha mina de geral Andamos de reto, viemos pegar mulher A chatuba de mexita do bode, do Nike Air A chatuba come fute e depois come xereca Anca, capaça, é o bode, descarreca Máquina de sexo, eu transe com o animal A chatuba de mexita do bode, sexo e sfaral Moleque, pregói, banqueiro, sexo e sfaral A chatuba de mexita com a minha mina de geral Máquina de sexo, eu transe com o animal A chatuba de mexita do bode, sexo e sfaral Moleque, pregói, banqueiro, sexo e sfaral A chatuba de mexita com a minha mina de geral